Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas nessa live. Eu tenho algo muito especial pra falar pra vocês nessa noite. E eu quero contar pra vocês sobre a técnica de intradermoterapia pressurizada. É uma técnica incrível, onde você aprende com uma caneta a fazer diversos tratamentos estéticos. E eu quero ensinar você nessa noite a fazer o tratamento corporal mais procurado da estética usando uma caneta. Que é o tratamento de gordura localizada. Eu vou ensinar vocês como essa canetinha tem o poder de revolucionar os seus atendimentos na estética. Fazendo com que você possa lucrar alto usando apenas ela e diversas possibilidades de utilização. Se você não me conhece e está chegando aqui agora, saiba que eu sou Eliane Lima. Eu sou a instrutora da Belo Lear Cursos. Nós temos cursos aí voltados à área da estética pra profissionais se capacitarem na estética. Eu estou no mercado há mais de 12 anos. Na nossa plataforma nós temos aí vários cursos voltados à estética. E hoje vocês vão ter aí um conteúdo super legal pra você aprender tudo de forma gratuita. Falando sobre intradermoterapia pressurizada. Então já fica ligadinhos aí, já fiquem ligadinhos aí. Já pega um bloquinho, já pega uma caneta e já vai anotando tudo. Que eu tenho certeza que essa aula vai mudar aí o seu pensamento a respeito da estética. Eu quero falar pra vocês que vocês não precisam ter aí o aparelho de última geração. Caríssimo. Porque se você tiver uma caneta, você vai fazer diversos tratamentos estéticos. E vai ter resultados desde a primeira aplicação. Então é isso que eu vou passar pra vocês nessa noite. Como lucrar com essa caneta e ter muito sucesso na estética. Atuando em diversas áreas aí. Facial, corporal, capilar, íntima. Usando essa caneta. E também você vai aprender hoje especificamente como essa caneta atua na gordura localizada. Que é um dos procedimentos mais procurados aí na estética corporal. E você pode aprender tudo sobre a intradermoterapia pressurizada. Então já coloca aí o seu vídeo em alta resolução. Já muda aí a sua resolução do vídeo. E fique atenta a tudo que eu vou falar. Como eu falei pra vocês, eu estou aí na estética há mais de 13 anos. Estamos na maior plataforma de cursos online do mundo. Nós já temos aí um incrível recorde de mais de 44 mil alunas de sucesso. E eu tenho certeza que você pode ser a próxima esteticista aí. Profissional da saúde. De sucesso atuando na estética. Então se você gosta aí da estética e quer uma novidade. Essa aula é pra você. Nessa noite eu preparei aí todo o material especial. Pra falar pra vocês do sucesso que é essa técnica. E saiba que você pode ter ela aí. Eu vou colocar aqui na tela o materialzinho que eu coloquei pra vocês. Peraí que eu já vou preparar aqui. E nessa noite nós vamos falar aí sobre gordura localizada. Eu tenho uma técnica que eu utilizo com essa caneta de aplicação. Onde eu elimino gordura. E o meu resultado aparece aí em até 48 horas. Saiba que você vai entender como ter esse resultado já visível em até 48 horas. redução de edema. Vai tirar o inchaço da pessoa. E ela vai conseguir reduzir gordura aí durante o tratamento na aplicação da intradermoterapia pressurizada. E a cliente já vai ficar satisfeita aí num período de 48 horas. Porque ela vai conseguir visualizar que ela vai ter resultados a partir de 48 horas. Ela vai colocar a roupinha dela já vai ficar mais folgada. Ela vai ter aí uma diminuição no inchaço dela. Então vai fazer com que ela já comece a visualizar os efeitos dessa técnica a partir de 48 horas. Então eu quero mostrar pra vocês tudo a respeito dessa técnica. Ela já é conhecida na estética. Ela é derivada aí da técnica de mesoterapia. A diferença da mesoterapia pra intradermoterapia pressurizada é que ela faz uso da caneta e não da agulha. Embora seja uma técnica derivada da aplicação de agulha, que é a mesoterapia tradicional. Nós temos a intradermoterapia pressurizada que não faz uso de agulha. Nós usamos essa seringuinha aqui de pressão que não perfura com agulha como a seringa. Ela vai perfurar utilizando somente a pressão da caneta. Então são técnicas diferenciadas. Normalmente a técnica com a caneta pressurizada é mais confortável. Por isso o cliente busca muito mais por essa técnica sem agulha do que com agulha. E você vai aprender a faturar alto aí utilizando essa caneta de pressão nos seus procedimentos e ter muito sucesso aí na estética. Então você está prestes aí a ter sucesso na estética. Eu quero contar pra vocês que quando eu comecei, eu comecei do zero também. Aqui tem algumas imagens do meu início aí na minha caminhada na estética. Então eu já fui uma estudante iniciante. Eu já atuei na área da beleza. Depois eu passei pra área da estética e estou na estética até hoje. Sou esteticista e cosmetóloga e eu atuo muito com essa caneta. E ela me dá muito resultado. Então eu quero ensinar você como você pode trabalhar com essa caneta e ter resultados. Mesmo que você seja aí uma iniciante do zero, saiba que é possível que você trabalhe com essa caneta e tenha muito sucesso. O que que essa caneta vai trabalhar? O que que ela trata, na verdade? Ela trata diversos procedimentos. Eu diria que ela trata couro cabeludo, área facial, labial, corporal, faz estética íntima. Então são várias as possibilidades de utilização. Hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem atuar na celulite, na flacidez, na gordura localizada. São áreas corporais. Mas saiba, se você decidir aí continuar a caminhar aí na intradermoterapia pressurizada, saiba que é possível que você aprenda outros tratamentos de outras áreas. Então dá pra fazer volumização de lábios, dá pra fazer tratamento de crescimento aqui do folículo piloso. Então rejuvenescimento, hidratação. Então são várias as possibilidades de utilização. Hoje, especificamente, eu vou mostrar pra vocês sobre técnicas que a gente aplica no corporal. Mas saiba que ela tem inúmeras possibilidades. Então você pode trabalhar clareamento com ela, disfunções capilares, hidratação e volumização de lábios, volumização de sucos e rugas. Então são muitas as possibilidades da utilização dessa caneta aí na sua vida profissional, aí na sua estética e você pode ter aí uma grande procura por esses procedimentos. E os outros procedimentos corporais, estria, celulite, flacidez, gordura localizada, que é a nossa aula principal de hoje. Então são inúmeras as possibilidades de utilização. Então saiba que essa caneta, ela abre muitas possibilidades e você pode ter acesso a todas essas possibilidades utilizando essa caneta. Qual que é o mecanismo de ação dela? Como eu falei pra vocês, ela vem derivada aqui da técnica com agulha, que usa uma mescla estéreo, aplica em determinadas profundidades pra fazer a atuação. Ela vem derivada dessa técnica de mesoterapia. A diferença dela é que ela não vai agulha e a gente utiliza uma caneta de pressão pra fazer a aplicação. Reparem que eu tenho um pedaço de tecido aí, onde mostra aqui a utilização e a diferença da aplicação com agulha. A agulha da mesoterapia tradicional, ela aplica mais pontual. A técnica de intradermoterapia pressurizada, como ela atua com uma força de pressão aqui, nós temos aí uma aplicação muito mais potente na hora de entregar o ativo. Faz com que você tenha muito mais resultados. Eu posso falar pra vocês que eu já fiz as duas técnicas com agulha e com a caneta faço. E não troco a caneta pela agulha, porque o resultado pra minha cliente é muito maior usando a caneta do que utilizando a agulha. Reparem que dá pra aplicar de forma intradérmica, subcutânea e intramuscular. Então são três opções de atuação aí, que você pode ter à mão quando você utiliza a caneta, que vai favorecer que você trabalhe diversas profundidades, né? De subcutânea, intradérmica, intramuscular. Isso vai fazer com que você trabalhe diversos objetivos. A camada de gordura, por exemplo, a gente trabalha na camada subcutânea. Quando você quer definição muscular, você vai trabalhar na camada intramuscular. Então tem muitas opções de tratamentos que você pode fazer. Nós trabalhamos aí na área intradérmica, quando a gente vai fazer algum tratamento facial, que a gente quer rejuvenescer, volumizar áreas. Então nós vamos ter aí diversas possibilidades de utilização, a depender da profundidade que nós vamos atuar com a caneta. E tudo isso é feito só com a caneta. Você troca a profundidade, quantidade de unidades, o objetivo, através do uso de mesclas. E tudo isso é feito com a mesma caneta. E eu vou explicar pra vocês como que é feito isso aí, mais aí no decorrer da nossa aula. Eu tô apresentando aqui pra vocês essa canetinha. Ela tem três níveis de pressão, que são essas que estão demonstradas aqui. A diferença dessa caneta é que você pode variar a profundidade dela, em profundidade superficial, média ou profunda. Então tem várias opções de trabalho. E nós temos essa caneta aqui, que é uma opção só de tratamento. E eu vou falar sobre essas diferenças das canetas pra vocês e como vocês podem utilizar cada uma delas nos seus atendimentos aí, tá? Então fiquem aí, fiquem todos aí bem ligadinhos em cada passo da aula pra vocês entenderem tudinho a respeito da caneta pressurizada. Eu vou mostrar pra vocês o mecanismo de ação da caneta pressurizada, porque é legal vocês observarem o que eu estou explicando pra vocês. Eu mostrei pra vocês que ela deriva da técnica da mesoterapia tradicional, que é com agulha. E eu utilizo uma pressão na caneta pra fazer a aplicação. Então eu trouxe um videozinho aqui pra mostrar pra vocês como isso ocorre. Como que vai ocorrer essa aplicação. Ó, vou soltar aqui o vídeo pra vocês, peraí. Ó, essa primeira é a aplicação com agulha. E a segunda é a aplicação com a caneta pressurizada. Reparem que a aplicação com a caneta pressurizada, ela aplicou de uma forma mais expansiva. Isso faz com que, na hora que você atenda seu cliente, você vai ter maior resultado utilizando a caneta do que utilizando a agulha. Isso é muito legal, porque já é comprovado cientificamente que a técnica de intradermoterapia pressurizada dá mais resultado do que a técnica feita com a mesoterapia tradicional com agulha. Então vamos observar de novo no vídeo como ocorre a aplicação. Peraí que eu vou pôr aqui de novo pra vocês. Ó, aplicação com agulha, aplicação com a caneta pressurizada. Reparem que ambas fizeram o disparo, porém a intradermoterapia pressurizada deu uma expandida e a agulha ficou pontualzinha. Por que que é importante que você saiba disso? Por que existe produtos que foram desenvolvidos para utilizar somente com agulha? E existe produtos que foram desenvolvidos para utilizar somente com a caneta. Então é muito importante que você profissional saiba disso. O que é feito e desenvolvido para usar em caneta vai ser usado em caneta. E o que foi feito e desenvolvido para usar com agulha vai ser usado em agulha. Então você precisa entender na hora de você escolher os seus produtos que existem diferenças. Pra comprar o produto da caneta pressurizada, você compra em locais que tem produtos que foram formulados para uso em caneta e aí você usa em caneta. Nós temos muitas marcas de produtos que foram desenvolvidos para caneta. Então nós temos aí a Cosmobilt, a Meso, a Samana, nós temos a Ecos, tem a Láquima, tem várias marcas que utilizam mesclas que já foram testadas e desenvolvidas para canetas. Então é isso que você vai utilizar. Eu vejo muita gente aplicando aí Botox, preenchimento com ácido hialurônico reticulado usando na caneta pressurizada. Não aconselho. Nós temos produtos que são volumizadores para utilizar em lábios, volumizadores para utilizar em linhas e rugas que não são densos, porque a pressão que a caneta exerce não foi desenvolvida para utilizar produtos densos. Então normalmente os produtos usados na caneta são produtos mais fluidos. Então sempre é legal você se atentar a isso para você ter uma técnica segura e livre de intercorrências. Então vou falar sobre isso também, sobre intercorrências. Ah, eu tenho medo de trabalhar, porque eu tenho medo de algo dar errado. Então já fica ligadinho aí até o final da aula para você não perder nada, para você não ter medo de você realizar um procedimento por falta de segurança, porque eu já vou falar para vocês tudo a respeito disso, sobre as indicações, as contra-indicações que vocês encontram aí na utilização da caneta pressurizada. Reparem que aí no vídeo tem vários modelos de canetas. Eu tenho canetas de três pressões, como vocês observaram aqui, a diferença é que lá a azulzinha é a minha amarelinha. Nós temos canetas de pressão única, e nós temos a caneta mais moderninha do mercado, que é estilo twister, que ela, além das três pressões que apresenta essa caneta aqui, ela tem variações entre as pressões, você consegue utilizar essas variações, aumentando ainda mais as profundidades de utilização. É muito legal você saber que você precisa entender sobre profundidade de atendimento, que você vai utilizar por tratamento. Por quê? Porque para mim atingir a gordura, eu vou trabalhar em uma profundidade. Para eu atingir hidratação, eu vou trabalhar em outra profundidade. Então, cada objetivo tem um nível de profundidade adequado para ser utilizado. E eu vou mostrar para vocês a respeito disso. Eu coloquei aqui alguns modelos de caneta para vocês observarem. Elas têm diversos valores. Eu tenho canetas aqui que custam R$ 1.800, R$ 2.500, R$ 2.800. Depende do modelo da caneta. Todos esses modelos apresentados, eles têm Anvisa. São registrados no nosso órgão fiscalizador aqui do Brasil. Então, todas essas canetas apresentadas, a SmartGR, a Basal, a Mesodóctor, todas elas têm registro na Anvisa. Essa aqui é a JRS, também tem Anvisa aí no Brasil. Então, é legal você utilizar essas canetas regularizadas para fazer a técnica. Porque isso vai favorecer demais aí a sua aplicação segura. Então, o que você vai falar para mim? Ah, mas essa caneta é muito cara. Não é. Se você for analisar que um procedimento com essa caneta custa uma média aí de R$ 330, uma aplicação abdominal, uma sessão, você vai ter aí um lucro muito grande na atuação da estética usando essa técnica de intradermoterapia pressurizada. Então, o que você não deve pensar agora é no valor da caneta, por exemplo. Porque a caneta você consegue parcelar ela em 10 vezes aí e você fazendo aí alguns pacotes de tratamentos, você já vai ter aí pago a sua caneta e o que vier vai ser lucro. Porque ela dá para diversas aplicações, diversos disparos. Então, você vai atender aí mais ou menos aí pelo menos 3 anos com a mesma caneta e vai ter excelentes resultados. Então, pensa que a técnica lucrativa, ela vai te dar um lucro muito grande e o valor que você vai investir na caneta, ele é pequeno, perto do tanto que você vai lucrar com essa técnica. Então, são diversas as possibilidades de utilização e os tratamentos, eles exigem aí pelo menos 3 aplicações. Então, imagina que você tem aí um valor médio de 330 na aplicação, são mil reais por três aplicações que você vai fazer, né? Se você pegar aí três clientes inicialmente para atender, a caneta já foi paga. Depois desses três clientes, todos os clientes que entrarem para você vai ser lucro. Então, não pensa no valor que você investe no equipamento, porque equipamento é necessário e ele é algo que vai te dar a ferramenta para você ter alta lucratividade. Então, ele é um investimento, ok? Ele não é peso para você. Então, bora lá. Vocês viram que tem vários modelos de canetas no mercado. Eu não tenho associação com nenhuma marca. Eu mostro para vocês o que realmente é utilizado no mercado e nós temos esses modelos. E eu quero mostrar para vocês. Espera aí que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, eu coloquei aqui para vocês, na gelatina balística, para vocês darem uma olhada como que entra aqui a intradermoterapia pressurizada. Quando eu faço aplicação por pressão, ó, reparem que a hora que ela entra aqui na pele, ela faz o disparo, ela dá uma espalhada, como eu mostrei no vídeo para vocês. Por que ela dá mais resultado do que a utilização com agulha? Porque a agulha é muito pontual. Aqui eu tenho uma aplicação com agulha e aqui eu tenho a aplicação com a caneta pressurizada. Então, essas canetas, elas vão atuar aí na estética. Todas dão excelentes resultados e você pode ter resultado aí a partir da primeira aplicação. Ó, eu tenho aqui as marcas que eu utilizo aqui na aplicação com a caneta pressurizada. Nós temos aí, ó, Smart GR, Nova Press, a Samana. Nós utilizamos transferidores, seringas estéreis. Lembre-se que tudo que você vai utilizar para fazer uso na caneta pressurizada é estéreo. Não pode ter aí nada que seja reutilizado. Então, o transferidor, a seringa que você vai utilizar, você vai utilizar de modo estéreo. Reparem que eu estou fazendo a aplicação aqui de uma forma, apresentando para vocês, de uma forma que eu não estou usando luvas nem nada disso, mas é porque eu só estou demonstrando. Se você for utilizar, você tem que ter todo o parâmetro de biossegurança aí feito corretamente, porque todos os produtos, embora a gente não utilize agulhas, eles são considerados produtos estéreos. Então, tudo que vai ser aplicado, vai ser aplicado de forma estéreo. Então, tudo vai ser estéreo. Tudo que você utiliza vai ser usado uma vez, vai ser descartado. Então, nós temos várias marcas aí de mercado também de caneta e também da marca dos produtos utilizados. Esses produtos que eu estou mostrando para vocês, eles são utilizados com caneta pressurizada e foram desenvolvidos para a utilização da caneta. Nós vamos ter aí marcas de canetas como a Unipres, SmartGR, a Cosmobilt, a Meso tem caneta, a Ecos, a JRS, a Meso Doctor, a Doutor da Estética. Todas elas são com a Anvisa, tá? Registro da Anvisa do Brasil. E existe vários modelos aí sem Anvisa que são importados. O ideal é que você possa utilizar um aparelho que seja certificado. E aí, você vai pagar no mínimo aí a Unipres, por exemplo, que é uma das canetas mais baratas que nós temos de mercado. Ela está numa média aí de R$ 1.600. Lembre-se que você não vai contabilizar agora o valor do acessório principal, que é a caneta, porque você vai lucrar muito com a estética, fazendo aí procedimentos. Por que eu sei disso? Porque eu trabalho com essa técnica e as minhas alunas trabalham também. E eu sei que ela é bem rentável, ela é bem lucrativa. Um pacote aí mínimo com três sessões, você pode fazer aí a aplicação com valores individuais ou valores de tratamentos com mínimo de três sessões. Pra valores aí de aplicação, na papada, por exemplo, gordurinha na papada, a média de aplicação é R$ 190. A abdômen, média de R$ 330 por sessão. Se você for fazer três sessões, você vai multiplicar esse valor por três. Na aplicação de braços, por exemplo, R$ 250 cada sessão por área, a gente cobra por área. Aqui nós temos a aplicação, por exemplo, em colote, R$ 220 por área. Na região de costas, flancos, R$ 250. Tem vários valores aqui que eu coloquei como sugestão pra vocês, pra vocês entenderem que dá pra você faturar alto na estética utilizando a caneta pressurizada e que você vai ter aí um lucro muito legal. Então, você não precisa se preocupar com o que você vai iniciar. Então, eu quero mostrar pra vocês sobre o tratamento de gordura localizada. A gente usa essa mesma técnica pra fazer o tratamento. É muito importante que você saiba que é um dos tratamentos corporais mais buscados aí na estética. Então, pra você trabalhar sem esforço corporal, sem ter que comprar uma máquina que custa R$ 150 mil, você pode ter facilmente a aplicação da caneta com excelente resultado e ter aí sucesso na atuação da estética. Então, compare aí, se você fosse ter um aparelho de crioterapia, que é um aparelho que é muito utilizado pra gordura localizada hoje, você ia investir aí a bagatela de pelo menos R$ 150 mil. A caneta, ela custa a mais barata aí com a Anvisa R$ 1.600. Então, a diferença, né, entre um equipamento de ponta de alta tecnologia pra redução de gordura entre a caneta é muito grande. Nesse caso, você vai achar que a caneta tá até barata, perto de uma super tecnologia de ponta, como a crioterapia, por exemplo, que também é utilizada na gordura localizada. Saiba que você vai ter resultados parecidos com o da crioterapia, lipocavitação e várias outras tecnologias que nós temos que é muito mais cara aí de mercado. Porém, utilizando a caneta, a mescla e o objetivo a ser trabalhado ali, você vai ter muito sucesso. Então, eu quero mostrar pra vocês um dos tratamentos mais procurados na área da estética, que é a redução de gordura localizada. Nós temos aí, pelo menos, 80% das mulheres com queixas sobre gordura localizada. Então, 80% das mulheres buscam tratamentos que trabalhem a gordura localizada, a celulite, estrias e a flacidez. Um dos procedimentos corporais mais buscados hoje é para a redução de gordura. Todo mundo quer ter aquele abdômen dos sonhos, reduzir aquela gordura que tá saindo pra fora da calça. Então, saiba que é um tremendo sucesso e você vai ter esse sucesso aí trabalhando com a intradermoterapia pressurizada. Então, nós temos aí, nessa imagem, os locais que são buscados pra redução de gordura. Lembra que eu falei pra vocês lá atrás que nós cobramos por área de aplicação? Exatamente, porque a gente vai trabalhar objetivos por área. Suponhamos que a cliente queira fazer a redução de gordura aqui localizada na área onde a gente dá, ó, o tchauzinho. Ou flacidez nessa área que também é bem procurado, né? Essa área do braço aqui que dá aquela impressão de braço mole quando dá o tchauzinho. Então, nós trabalhamos por área. Então, são áreas que a gente trabalha gordura localizada. São depósitos de gordura em locais específicos que normalmente incomodam muitas mulheres. Eu tenho muitas mulheres, muitas alunas que trabalham mulheres que fazem academia, que fazem dieta e não conseguem fazer a redução da gordura localizada sem aliar com estética. Então, eu falo pra vocês que é um tremendo sucesso, porque eu apresento os tratamentos lá na academia onde eu faço crossfit, as meninas ficam loucas, porque mesmo fazendo dieta, academia, elas não conseguem o resultado que a estética dá pra elas. Então, saiba que mesmo que a pessoa pratique exercício físico e faça dieta como nutricionista, é importante que ela tenha aí a estética como aliada na vida dela. Pra pessoas sedentárias, a técnica também funciona. Mas pra manter os resultados, é importante que a pessoa tenha um hábito de vida totalmente transformado, né? Pra manter por mais tempo os resultados obtidos no tratamento. Mas até pra pessoas sedentárias, é possível você ter resultados com a intradermoterapia pressurizada. Então, essa gordura, ela é uma gordura que possui mais resistência, por isso que as pessoas que trabalham exercícios físicos e a nutrição adequada têm dificuldade de eliminar. Então, essa técnica, ela vai eliminar o acúmulo dessas gorduras em determinados locais, como braços, região de interno de coxa, bananinha do glúteo, culote, flancos, abdômen. São várias as áreas que você pode trabalhar gordura. Aqui na área de papada também tem como você ter resultado na redução de gordura. Então, qualquer local que tiver gordura localizada, você pode trabalhar. Essa área aqui, ó, pré-axilar, eu trabalhei na minha, ficou ótimo o resultado. Então, você tem várias áreas pra você trabalhar, várias áreas pra você lucrar aí na estética, utilizando a técnica de intradermoterapia pressurizada. Reparem aqui que ela é muito eficiente. Você vai fazer um tratamento, lembre-se que você realmente vai eliminar a gordura do corpo. Então, ela não é como uma massagem, ela faz a morte ali do depósito da célula de gordura ali. Ela vai esvaziar e o que ela vai esvaziar ali, ela não vai trazer de volta mais. Mas o que pode ocorrer? A pessoa não cuidar da alimentação, não fazer exercícios físicos e com o tempo gerar novos depósitos de gordura. Mas aquele depósito que você eliminou não vai voltar mais. Então, eu trago aqui pra vocês um resultado de intradermoterapia pressurizada pra trabalhar gordura localizada dessa área abdominal, né? Trabalhei aqui a área abdominal, trabalhei a parte de flancos aqui também. Foi trabalhada uma definição, tanto na parte frontal, quanto na parte aqui posterior, das costas aqui. Então, você vai ter aí excelentes resultados. Olha esse resultado aqui, bombástico, gente. É uma pessoa que tinha um corpo razoavelmente bom, ela pratica exercícios físicos, mas ela queria fazer ali uma eliminação mais rápida, né? Mais eficiente, através da técnica de intradermoterapia pressurizada e nós conseguimos fazer um excelente resultado. E ela mantém o resultado dela até hoje. Então, saiba que não vai ganhar o que perdeu. Mas se você não falar com a sua cliente pra ela ter uma transformação na vida dela, óbvio que ela vai acumular gordura em outros locais novamente e vai voltar a ganhar peso, tá? Principalmente a gordura. Mas o que foi eliminado não volta mais, porque realmente a gente elimina a gordura. Então, eu tenho aqui o resultado pra vocês de aplicação da intradermoterapia pressurizada. Ela vai fazer a ação dela na gordura localizada, porque ela vai ter ativos, né? Que são estéreos que nós aplicamos ali com a caneta pressurizada dentro do local onde eu quero o objetivo. Então, se eu quero trabalhar a gordura, eu vou trabalhar aqui de forma subcutânea. Eu vou ter aí ativos lipolíticos, cafeína, L-carnitina, são vários os ativos que vão atuar aí na eliminação da gordura. E aí elas vão atingir o metabolismo local, por isso que a gente fala que é uma aplicação localizada, porque ela vai aumentar o metabolismo ali daquele local que eu estou buscando trazer a melhora. E aí nós vamos aplicar os ativos e aí em poucas semanas nós temos um resultado fantástico na aplicação da intradermoterapia pressurizada. Você vê resultado em 48 horas por quê? Porque você vai melhorar a drenagem do corpo dessa pessoa, vai acelerar o metabolismo dela. E aí com o que você indicar pra ela, ela vai fazer naturalmente a queima dessa gordura que foi eliminada pra fora do organismo dela. Então é muito legal, você vai trabalhar aí de uma forma em que a cliente já começa a ver o resultado a partir de 48 horas. Ela já vai ter uma boa redução de medidas e conforme vai passando ali o tempo da aplicação, a gente indica a aplicação a cada 7 dias. Então 48 horas você já vê a redução acontecer de medidas no corpo dela. A partir de 48 horas, o ativo que foi ali feito vai trabalhando no metabolismo dessa cliente e aí a gordura vai ser realmente eliminada pra fora do organismo dela. Isso vai ocorrer no intervalo aí de 7 dias de cada aplicação. Então sempre é legal você dar um intervalo de 7 dias, uma sessão vai juntar com a outra e até 20 dias você vai ter trabalhado aí todo o metabolismo dessa cliente e vai ter a eliminação constatada ali na gordura localizada. Por que eu falo isso pra vocês? Essa cliente anterior que fez o tratamento, ela passa por nutricionista e ela faz a biopedância, que é o cálculo de massa gorda, massa magra pra fazer o acompanhamento nutricional dela. E a nutricionista dessa cliente que eu atendi ficou espantada com a redução da gordura corporal dessa cliente. Então é possível comprovar isso através da medida de densidade da gordura, do metabolismo dessa cliente, através da biopedância. Foi possível até constatar tamanha redução de gordura do corpo dessa cliente. Ela foi até pra nutricionista e foi elogiada pela nutricionista porque o tratamento realmente surtiu efeito, inclusive na quantidade de massa gorda e massa magra que ela tinha. Porque diminuiu a massa gorda e aumentou também ali a massa magra dela. Então o resultado dela foi excelente. Então saiba que sim, ela traz resultados em 48 horas e que em até 20 dias você vai ter o resultado finalizado com muito sucesso, podendo até passar por biopedância, comprovando esses resultados da intradermoterapia pressurizada. Então repare que eu mostro aqui pra vocês no corpo real as áreas que normalmente a gente trabalha a gordura localizada. A área de papada, a área aqui ó, de interno do braço, a área de culote, a área de flancos, de abdômen, interno de coxas, interno aqui do joelho. Então são várias as áreas possíveis de utilização. A área da bananinha do glúteo também, parte de costas, pré-exilar. São inúmeras as possibilidades de utilização dessa técnica incrível pra fazer redução de gordura. É bom falar pra vocês que nem tudo é maravilha. Sim, nós temos que nos atentar às indicações e contraindicações da técnica. Como eu falei pra vocês, a técnica aplicada corretamente, tendo parâmetros de segurança, ela é excelente. Mas se a pessoa aplica de qualquer jeito, óbvio que vai ter problemas. Isso pra qualquer área que nós atuamos na estética. Então sempre confira as indicações e contraindicações da aplicação da técnica. A técnica de intradermoterapia pressurizada não faz uso em pessoas com problemas cardíacos, não faz uso com pessoas que estão utilizando imunossupressores, pessoas que fazem uso de ácido acetil salicílico, pessoas que têm aí a saúde debilitada. Então é possível aplicar a intradermoterapia pressurizada? Sim, mas ela tem contraindicações também. Você precisa aplicar ela em um indivíduo que esteja totalmente saudável, sem problema algum de saúde. Então é muito importante conferir o histórico geral de saúde desse paciente pra saber se ele pode ou não receber a técnica. Então tem contraindicações, tem indicações também que você pode fazer uso e você precisa se atentar na maneira como é aplicada a técnica. Ela não pode ser aplicada de qualquer forma. Eu não posso usar qualquer produto, colocar aqui na caneta e sair injetando por aí. É uma aplicação estéreo, então ela precisa ter cuidado de ter um produto adequado pra esse tipo de aplicação. Então ele é estéreo e ele foi feito pra estar utilizando de forma estéreo dentro da pele, dentro do corpo desse cliente. Então precisa se atentar. Tem produtos sendo utilizados aí na área de forma errada. Tem produtos que foram feitos pra utilizar em agulha e o pessoal tá aplicando com a caneta. Pode ocorrer necrose tessidual, pode ocorrer alergias também e chegar num estado grave durante uma aplicação mal realizada. Então é importante que você faça a técnica como uma profissional capacitada e tenha aí um amplo conhecimento pra estar aplicando a técnica. Eu estou aqui falando pra vocês sobre todos os benefícios da técnica, mas é importante lembrar vocês que pode ter algum risco caso você não aplique a técnica corretamente. Por isso que estudar nunca é demais. Precisa estudar, precisa conhecer o que você tá fazendo pra ter sucesso aí na sua aplicação. É importante que você faça isso. Repare aqui que tem aqui algumas notícias do G1, né? Da fonte do G1, de pessoas que utilizaram produtos na região do abdômen aqui e no lábio deu alergia e teve princípio de necrose. O que que aconteceu aqui? Provavelmente um profissional não capacitado foi lá, aplicou um produto inadequado e gerou essa reação alérgica e também o princípio ali de necrose no local. Então sempre lembre-se, eu devo utilizar produtos adequados que foram desenvolvidos pra caneta. Eu tenho que ter capacitação técnica pra atuar na técnica de intradermoterapia pressurizada pra que eu trabalhe com total segurança, sem risco algum. É importante que você se lembre disso. O que que pode fazer com que eu evite ter problemas na técnica de intradermoterapia pressurizada, evitando as intercorrências. Você deve usar somente mesclas e materiais estéreos apropriados para a utilização do procedimento. Não pode fazer aí uso de substâncias que não tem na indicação aplicação com a caneta pressurizada. Você tem que conhecer as interações que o produto que tem dentro ali da sua mescla faz com qualquer medicamento que a pessoa toma. Então se ela toma aí um antidepressivo, eu preciso ver se esse antidepressivo esse antidepressivo que ela toma tem relação com o efeito colateral cruzando com a mescla que eu utilizo. Por que que eu preciso saber isso? Mesmo sendo uma aplicação local, ela pode atingir a rede sistêmica. Mesmo sendo local, o risco é mínimo? É mínimo. Porque a quantidade que você aplica é muito mínima. São unidades que a gente aplica. Sabe aqueles pontinhos da seringa de insulina? São aquelas unidades, são aqueles pontinhos que a gente aplica. Então a gente usa muito pouco para atingir o nosso objetivo na parte localizada. Então existe um risco muito mínimo, mas como é estéreo, você precisa levar ele em consideração. Então tem que ver o que a pessoa está usando para ver se ela está saudável. Ah, eu faço uso de medicamento. Mas qual é o medicamento que você utiliza? Eu olho o que está dentro da mescla e eu vejo se tem alguma interação medicamentosa ali por conta do que eu estou aplicando. Então isso é importante. Então o conhecimento ele é fundamental para você ter aí uma segurança absoluta na aplicação. Precisa saber a profundidade de utilização? Sim. Eu vou atingir gordura? Eu tenho uma profundidade. Eu tenho uma pele que tem pouca gordura? A profundidade pode ser menor. É uma pele com muita gordura, né? Uma prega muito grande de densidade de gordura. Eu posso usar uma profundidade maior. Então esse conhecimento é libertador. Ele vai fazer com que você não tenha risco de hematomas que ficam por vários dias. Então você vai ter uma aplicação bem mais segura. Você precisa fazer aí todo o parâmetro de biossegurança, entender sobre as camadas da pele para fazer a aplicação, porque cada objetivo tem aí uma profundidade específica e tudo isso você aprende em curso. Por isso que é importante que você saiba tudo. É segura? É segura. Mas desde que você tenha o conhecimento adequado para aplicar essa técnica de forma segura. Então dito isso, vocês conheceram aí todos os benefícios dessa técnica maravilhosa. conhecer os riscos também que ela oferece caso você aplique de forma inadequada, erroneamente. Então você tem aí um risco, sim. Porém, se você tiver a técnica adequada, tiver aí a aplicação de forma correta, conhecimento, embasamento, você não vai ter problema. Eu atendo aí na técnica há mais de 5 anos, mais ou menos, e nunca tive problema algum. Já apliquei com agulha, faço uso da caneta hoje, mas já fiz até uso de agulha na aplicação e nunca tive problema algum com a utilização da caneta. Então saiba que é possível que você tenha resultados aí impressionantes, de forma segura, sem se arriscar, sem ter aí intercorrências. Então eu vou mostrar pra vocês agora como é a aplicação da técnica de intradermoterapia pressurizada na prática. Existem alguns cuidados de recomendação que você faz pra sua cliente, né? Tanto na hora que você vai fazer a aplicação quanto depois. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Pra mim aplicar ali, se eu tiver toda paramentada, com a biossegurança correta, né? Eu vou estar ali limpando o local, vou estar limpando o local. Vou mapear as áreas que eu desejo trabalhar, porque eu preciso fazer um cálculo das áreas que eu vou trabalhar pra saber o quanto de produto eu vou utilizar, pra eu não desperdiçar o produto e fazer a aspiração exatamente da quantidade de produtos que eu vou usar durante a minha aplicação. Então eu vou escolher ali a área que eu vou trabalhar, vou fazer esse cálculo pra fazer a aplicação e não ter perda do produto. E aí eu vou fazer a aplicação. É uma aplicação super rápida, que você vai levar aí pelo menos meia hora pra fazer, muito rápido ou até menos que isso. E é uma técnica que dá muito resultado, né? Ela é rápida e dá muito resultado. Faz com que você consiga atender vários clientes, né? Na sequência, com resultados muito impressionantes que vai trazer ainda mais clientes pra você através da divulgação dessa técnica. Quais são os cuidados que a pessoa precisa fazer depois que aplica a intradermoterapia pressurizada? Se você está trabalhando gordura localizada, é importante que a cliente faça acompanhamento com exercícios físicos, faça diminuição de ingesta calórica, porque senão ela só joga aí o dinheiro fora se ela não pensa em manter o peso. Então é importante que ela faça um acompanhamento com caminhada, corrida, mesmo que seja na rua, exercícios funcionais, mesmo sendo em casa, é importante que ela atue aí em auxílio com exercícios físicos, que ela tenha aí uma alimentação saudável, corte as porcarias e coma comida de verdade. Uma ingestão de água que seja aí boa, de 2,5 litros aí por dia, pra que ela tenha aí melhores resultados na atuação da técnica da intradermoterapia pressurizada feita por você. Então qual que é o cuidado dela? Ela pode fazer a aplicação de um hidratante no local, pode fazer o uso de filtro solar no local, porque ficam as papulinhas na aplicação e essa papulinha é importante que ela proteja até a total cicatrização dela com o uso do filtro solar pra evitar manchas na pele, porque você imagina que você lesionou a pele aplicando por pressão, fica um buraquinho ali, fica uma papulinha. Aí ela precisa hidratar e proteger pra evitar que essa papulinha tenha ali uma hipercromia pós-inflamatória. Então aí ela vai fazer a ingestão de alimentação saudável, diminuindo refrigerantes e comidas de fast food, hambúrgueres, McDonald's, essa porcariada toda aí, que é importante que a sua cliente saiba que ela não vai fazer uso durante o tratamento se ela quiser cobrar os resultados de você, ela precisa ter ciência, né, que precisa ter uma reeducação alimentar. E aí ela vai tomar bastante água. Eu posso fazer massagens associativas três dias depois, posso fazer ultrassom, posso fazer eletroterapia, posso fazer diversas associações durante o processo de atendimento dessa cliente. Se eu quiser ter resultados ainda melhores, posso fazer. Depois de três dias eu posso associar. E depois de mais ou menos sete a dez dias ela pode fazer nova aplicação. Eu aconselho que as minhas clientes façam pelo menos três aplicações pra que elas saiam satisfeitas, tá? Então eu sempre avalio pelo menos três aplicações mínimas pra que tenha resultados palpáveis, pra que ela possa me cobrar desses resultados depois. E aqui tem algumas opções de produtos utilizados no pós-tratamento, né, de gordura localizada. Ó, ela pode utilizar fluído, lipodetox, antes dela fazer os exercícios físicos, ele aumenta o metabolismo local, vai fazer com que ela transpire mais. Então vai ter ali um resultado bacana pra auxiliar ali naquela metabolização local. Pode usar gel redutor no local, pode. Os ativos lipolíticos fazem ali uma permeação e ela pode utilizar esse tipo de produto também. E como ele é em gel, ele serve até pra hidratar a pele também. Pode usar também nutracêuticos em forma de cápsula. Sim, eu tenho várias clientes minhas que fazem tratamento com nutricionista, que a nutricionista indica pra elas as cápsulas e elas fazem uso pra estar aí aumentando ainda mais os resultados obtidos pela caneta pressurizada, utilizando aí os lipolíticos na redução de gordura. Então se ela quiser usar um inibidor de apetite natural, como esse daqui da SmartGR, que é um suplemento fitoterápico pra redução de gordura, ela pode fazer uso também associando a técnica da intradermoterapia pressurizada na gordura localizada. Aqui é o mapeamento das áreas que você pode trabalhar. O resultado é fantástico. Reparem que cada aplicação é feita no centro quadrante. Poucas unidades por centro quadrante a gente usa pra gordura localizada de 3 a 5 unidades. Dá aqui essas papulinhas aqui e essas papulinhas elas são eliminadas em até 3 dias, a pele está absolutamente normal. Por isso é importante hidratar e passar filtro solar nas áreas trabalhadas. Reparem que eu trabalhei aqui nessa cliente a parte da lateral do abdômen aqui, ó. Parte de culote e interna de coxa também. O resultado foi fantástico. Aqui, ó, redução de gordura e flacidez na área do braço. E saiba que é possível você trabalhar essas áreas e ter excelente resultado. Então, quando eu vou fazer a aplicação, ó, eu conto quantos quadrantes eu tô utilizando aqui, ó. Aqui eu tenho 21 quadrantes e aí eu vou multiplicar 21 quadrantes pela quantidade de unidades que eu tô aplicando. Nesse caso aqui, ó, eu vou aplicar 21 quadrantes e 2 UIs por ponto de aplicação. Então, eu vou multiplicar 21 por 2 e aí eu vou ter a quantidade de ativo que eu vou utilizar nessa cliente. Então, eu vou utilizar aqui, ó, 42 UIs. Então, eu vou utilizar ali 42 UIs. São 42 daqueles pontinhos da seringa de insulina. Então, é muito legal, você vai ter aí resultados fantásticos através da utilização da caneta pressurizada. Então, eu vou usar 0,4 ml ali no total. Então, você consegue aí fazer diversos procedimentos em várias áreas atuando com a intradermoterapia pressurizada. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é a aplicação no dia a dia da gordura localizada. Vocês viram ali como que é o passo a passo? Primeiro, você precisa higienizar o local, né? Faz a anamnese da cliente, vê como tá a saúde dela. Depois, marca o procedimento. Marcando o procedimento, você vai limpar a região. Tô usando clorexidina ou higienizante. Sabonete pode ser utilizado também na área. Vou higienizar o local. Preciso tá com a pele limpa, porque como eu tô aplicando o produto estéreo, a pele tá limpa. Eu tô fazendo a marcação, tô utilizando... Um lápis pra fazer a aplicação. Pode ser um giz, uma caneta giz, pode ser uma caneta gel, pra você fazer os quadrantes. E aí eu vou delimitar as áreas que eu vou trabalhar. Reparem aí a aplicação. Fiz os quadrantes, tô delimitando os quadrantes e agora eu vou começar a fazer a aplicação. Ó, tô utilizando a caneta de pressão. Três pressões, que é a mesma que eu demonstrei aqui pra vocês. Vou calibrar ela, já com ativo. Ó lá. O ativo já tá ali dentro. Coloco a quantidade de unidades que eu desejo. E vou aplicar sempre o quadrante. Um por um. Reparem que a aplicação é bem rapidinha. Eu pressurizo a caneta e faço a aplicação. Quadrante a quadrante. Ó lá. Ó. Afiro a caneta. Vou aferir a caneta. Escolho a quantidade de unidades e vou aplicar. Reparem que quando eu aplico, fica um pontinho de sangue e é normal e esperado isso. Esse pontinho de sangue significa que eu realmente entreguei a mestra no local que eu deveria entregar. Ó. Pressiono bem e aplico. Reparem que ficou os pontinhos de sangue, significa que eu apliquei todos esses pontinhos. Estou finalizando ali a aplicação. Vou finalizando a aplicação. E agora eu vou fazer a higienização do local. Ó. Higienizo o local. Tiro toda a marcação. E agora eu vou aplicar o finalizador. Eu estou usando o Firme Flacid da Tulipia. Para trabalhar a finalização. É um fluido biórtomolecular. Vai favorecer ali a cicatrização do local, hidrotação da pele no pós-técnica. E aí eu finalizo a minha aplicação com a LED-terapia. Estou usando o LED para minimizar a pápula. Não é obrigatório. Você usa se você tiver aí. Eu gosto de usar o LED porque ele favorece ali uma boa cicatrização. Reparem que é possível que você aplique a técnica com segurança. E eu mostrei aqui para vocês todos os benefícios dessa técnica. Agora eu quero mostrar para vocês os trabalhos das minhas alunas. E antes de eu mostrar o trabalho das minhas alunas. Os resultados obtidos aí na técnica de intradermoterapia pressurizada. Eu quero que você fique de olho aí em algo muito especial. Eu quero mostrar para vocês que é possível que vocês continuem aí a trilhar o caminho do sucesso com a intradermoterapia pressurizada. Fazendo o curso da intradermoterapia pressurizada gordura zero. Eu quero apresentar para vocês uma oferta exclusiva. Que eu preparei especialmente para você que está participando dessa jornada, dessa live. E aí eu quero falar para vocês que é possível que vocês aprendam diversos tratamentos estéticos. Usando a caneta pressurizada e tendo muito sucesso com ela. Então eu tenho algo muito especial para vocês que é uma oferta exclusiva. E que se você quiser continuar a aprender sobre a intradermoterapia pressurizada. Eu te convido a participar dessa oferta única e exclusiva. E vou mostrar para vocês qual é. E fiquem aí, não saiam daí que eu vou mostrar para vocês no final os resultados das alunas. Os meus resultados e os resultados que você pode atingir aí atuando com a caneta pressurizada. Olha, o que eu consigo fazer através da utilização da caneta que você pode aprender no meu curso. Você vai fazer harmonização facial, harmonização corporal, rejuvenescimento facial, rejuvenescimento labial ou volumização labial. Vai trabalhar a papada tanto na flacidez quanto na gordura localizada na papada. Colo, pescoço, cicatrizes de acne, rugas profundas. Você consegue trabalhar clareamento de melasma, melanose solares. A gordura localizada como eu já mostrei para vocês. Gordura corporal em qualquer região do corpo. Gordura pré-axilar. Flacidez em qualquer área do corpo e da face. Você vai fazer rejuvenescimento íntimo, rejuvenescimento dos seios. Diminuição do monte de vênus também através da técnica de intradermoterapia pressurizada. É possível que você faça aí o tratamento na área íntima. São vários os tratamentos possíveis. Tratamento de estrias também é possível trabalhar. Celulite. São inúmeras as possibilidades da utilização. Eu tenho protocolos exclusivos. Esse para redução de gordura. Tem uma associação também da falacioterapia. Onde você consegue fazer uma redução de medidas em 48 horas. para deixar a sua cliente encantada. Então no curso você vai ter acesso a todo o meu método exclusivo. Para você aprender a não ter intercorrências. Trabalhar com segurança. Vai ter acesso também a uma comunidade ativa de alunas. Que apresentam ali os resultados delas. Os resultados delas. Que compartilham as experiências. E tiram dúvidas entre elas também. Além do meu suporte em curso. Que você vai ter totalmente aí assegurado comigo. Segurando a sua mão. E dizendo para você como você deve aí fazer para ter sucesso na atuação da intradermoterapia pressurizada. O certificado ele tem 40 horas. São mais de 400 aulas ali. E você vai ter acesso a diversos tratamentos capilares, faciais, labiais, corporais e íntimos. Você vai aprender comigo de forma exclusiva. Como fazer associações de ultrassom, eletroterapia, talassoterapia. Na utilização da técnica de intradermoterapia pressurizada. Você vai ter acesso aí a tratamentos em modelos reais. Em modelos fisionatômicos também. Tem como você fazer aí o teste de gelatina balística também. Aprendendo como você pode testar aí a sua habilidade de uma gelatina. Tudo isso é ensinado também. Para você fazer treino e ter mais eficiência na hora de aplicar a técnica. Vai ter um método seguro. Vai aprender a utilizar a caneta de uma forma segura. Vai ter acesso a material didático de apoio. Para você aprender. É toda a apostila. Todos os materiais que você precisa para iniciar na técnica. Como os fornecedores. Lista de fornecedores. De links sugestivos para compra de canetas. De produtos. Tudo isso você vai ter acesso. E o suporte comigo. E o grupo secreto de alunas. Para você compartilhar aí numa comunidade. Onde vocês vão crescer cada vez mais. Na técnica de intradermoterapia pressurizada. Nós temos casos aí de estudo. Onde elas mandam para mim. Ah, o que você acha melhor fazer nesse caso, professora? Então a gente discute caso a caso também nesse grupo secreto. E você vai ter acesso a tudo isso comigo. Quais são os bônus exclusivos para essa oferta única? Você vai aprender a harmonização facial avançada. Harmonização labial. Vai aprender aí harmonização de regiões profundas. Com produtos específicos para volumizar áreas profundas. Como a linha nasogeniana. Esse tipo de linha que você não pode trabalhar com o ácido hialurônico reticulado. Vou ensinar você a trabalhar com produtos adequados. Mas que tenha resultado nessas áreas. E eu vou mostrar o resultado para vocês aqui. Que realmente dá resultado quando você trabalha adequadamente. Vai trabalhar gessoterapia. Calacioterapia. Calacioterapia também. Dentro desse curso você consegue aprender associações desse tipo. Para você ter mais resultados. Vai ter levantamento de seios. Levantamento de glúteos. Que está super em alta. O up de glúteos. Você vai ter acesso aqui com pump. Com eletroterapia. Como intensificar resultados para levantar o glúteo ainda mais rápido. Utilizando a intradermoterapia pressurizada. Vai ter como trabalhar harmonizações específicas. Como eliminação aqui da gordura da bexectomia. Como harmonizar linhas e rugas. Sem precisar usar botox e nem agulhas. Tem produtos específicos que a gente faz uso. Para fazer a harmonização de linhas e rugas. Que dão efeitos parecidos com botox. Sem ter o risco do botox. Que é utilizado aí. Na caneta. Então você vai ter a técnica adequada para a utilização de caneta. Com efeito de toxina botulínica. Que o pessoal aplica com agulha aí. Então são vários os bônus exclusivos. Se você entrar entre as primeiras 50 inscritas. Você vai ter acesso aqui. A esses bônus exclusivos. Que eu vou oferecer para vocês. Imagine que seria uma técnica. Que se você fosse pagar por um curso completo. Você podia pagar aí uma balatela. De pelo menos 4 mil reais. Mas como é um curso online. E essa oferta é exclusiva. E ela vai ser válida até amanhã. A meia noite. Você vai pagar apenas 497 reais. Que linda. E vai poder dividir ainda em 12 vezes de 48 e 42. Então faz a sua inscrição. Corre. Se você não está no grupo VIP. Já anota esse telefone que está aparecendo aí. Tá? Que é o 014-911-004-0348. Ou entra no grupo de suporte. E pede o link exclusivo dessa oferta. Você pode copiar aí esse link. HTTPS dois pontos barra barra. Belaolhar.com br.br barra suporte. Então já copia. Já printa a tela. E já entra no grupo. Para você ter acesso aí. A esse link exclusivo. Eu vou pedir para a equipe já mandar para vocês aí o link. Então já manda aí. Se você está no grupo VIP. A equipe já está mandando para vocês aí. Enquanto isso eu vou mostrando para vocês todos os resultados possíveis. Que você vai ter aí na estética. Se você escolher trabalhar com a intradermoterapia pressurizada. Então nós temos aí essa oferta exclusiva. R$ 497. Ou 12 vezes de 48 e 42. Imagina aí que você economiza uma pizza no mês. E você vai ter acesso a um conhecimento. Que vai fazer com que você fature alto aí na estética. Então não perca essa oportunidade. Aproveita e já faz sua inscrição. O link vai ser enviado aí para vocês. E eu vou mandar no Instagram. Nos stories do Instagram também. Então fica ligadinho aí. Que eu já vou mandar esse link para vocês. Estarem adquirindo o curso. Agora eu quero mostrar para vocês. Esses trabalhos de alunas. Imagina aí que se você fizer aí. A aquisição do seu curso. Por apenas R$ 497. Ou 12 vezes de 48 e 42. Você vai ter acesso. A todos esses resultados fantásticos. E você mesma vai produzir esses resultados. Aqui eu tenho tratamento de gordura localizada. Feito por aluna. Olha como reduziu a gordura gente. Impressionante. Redução de gordura também. É uma pessoa que já. É uma pessoa que já. Está acostumada a fazer exercícios físicos. Mas ela estava ali. No processo de. Pós-gestação. Estava com dificuldade para perda de peso. Então ela veio trabalhar. A parte. De estética corporal. Com a intradermoterapia pressurizada. Olha o resultado. Fantástico. Foi aplicado em três sessões. Ó. Redução de flacidez. No braço. Também tem um resultado fantástico. Incrível. Redução de gordura localizada também. Reparem como estava antes na calcinha preta. E agora como está o depois. De vermelho. Olha esse glúteo gente. Que coisa mais linda. Saiu de um efeito borboleta. Para um efeito coração. Reparem. Que foi aplicada a técnica de intradermoterapia pressurizada. Incrível esse resultado. Ó. Fantástico. Redução de gordura abdominal. Região de flanco também. Resultado de eliminação de gordurinha. Aqui nessa região prexilar. Normalmente as mulheres odeiam essa gordurinha. Até homens tem vontade de eliminar essa gordurinha. E o resultado é sensacional. Para vocês não acharem que dá para reduzir só pouca gordura. Dá para reduzir uma quantidade de gordura maior. Também não tem problema nenhum. Aqui tem uma quantidade maior de densidade de gordura. E o resultado foi excelente. Vocês podem observar que tinha aquele efeito de barriguinha avental. E depois do tratamento não teve mais. O volume de gordura era bem maior. Do que na área de baixo. Que é o depois. Ó. Redução dessa área. Superior aqui do sutiã. Da parte da posterior das costas aqui. Redução de gordura localizada. Aqui resultado de aluna também. Diminui celulite. Gordura localizada. Reparem que o antes tinha gordura localizada. A celulite estava intensa também. Reduziu a gordura e a celulite. Resultado de aluna. Depois de 15 dias. Uma única sessão, gente. Ó. Cinturinha. Área. Superior aqui do braço. E a área de flanco também. Olha o tanto que reduziu, gente. Até a estria ficou menos aparente, ó. Com a redução de gordura. Também uma cinturinha maravilhosa. Aqui redução, ó. De gordura. Olha essa calcinha preta como estava caindo a gordura para fora. Olha como ela está. Muito melhor. Abdomen total. Cinturinha. Papada. Dá para trabalhar papada? Dá. E o resultado é excelente. Harmonização facial. Posso trabalhar assim. E o resultado é excelente. Olha que coisa incrível. Lábios. Sim. Ficam muito melhores com a aplicação da caneta pressurizada. Ó. Contorno facial. Posso trabalhar harmonização de mandíbula, contorno? Pode. E o resultado é excelente. Repare que embaixo ela não tinha forma. Em cima ela não tinha nenhuma forma. E embaixo ela já está aqui, ó. Com o desenho formadinho. Bigode chinês. Posso trabalhar? Posso. E o resultado é excelente. A caneta pressurizada traz excelentes resultados. É impressionante. Olha que coisa linda. Tratamento capilar de volumização de folículo piloso. Posso trabalhar a posse. O resultado é excelente. Então fica aí pra vocês. Eu vou ter plantão de dúvidas pra vocês aí via direct no Instagram. Então se você não me segue. Eu já vou dar um tempo aqui pra você me seguir lá no Instagram. É arroba. Belo Olhar Cursos. Já me segue lá. Se você tiver qualquer dúvida a respeito do curso, da grade. Já manda pra mim lá que eu vou responder vocês. Eu vou estar agora de plantão lá. E eu quero falar pra vocês. Aproveitem aí essa super promoção. É importante que você faça aí a aquisição do curso. Tenha um embasamento adequado pra você trabalhar com a intradermoterapia pressurizada de forma segura. Saiba que eu estou aqui pra te ajudar. Quero segurar na sua mão e fazer com que você caminhe aí pro sucesso utilizando a caneta pressurizada. Lembre-se que o link já foi enviado pra vocês aí no grupo. Se você não está no grupo, printa essa tela. Já entra pelo telefone de suporte. Ou aproveita, copia o link e já entra pelo link. E peça aí o seu curso de intradermoterapia pressurizada com essa oferta exclusiva preparada especialmente pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi um grande prazer trazer tudo isso pra vocês como luz aí no caminho de vocês. E eu tenho certeza que se vocês atuarem com a intradermoterapia pressurizada, vocês vão se apaixonar por essa técnica. É mais uma opção aí pra você ter muito sucesso na estética e fazer diversos procedimentos estéticos. Sem ter que investir numa tecnologia super cara de 150 mil reais aí. Bora lá? Conto com você. Te espero lá. Vem fazer intradermoterapia pressurizada. Eu vou segurar na sua mão e dar técnicas exclusivas pra você crescer cada vez mais aí na estética. Bora?